Garibaldi Viana, José Brito, Hugo Teles, Maria José Ferreira de Souza e Elisângela Santana, pelos aniversários de Jorge Humberto da Silva, Patrícia Brito Galvão, Jorge Antônio Viana Maskell, Fernando Silva Porto, pelos dizimistas aniversariantes amigos da Igreja de Santo Antônio da Barra desta semana, Gilberto da Silva Santos, José Diego Benedito Lourenço Lastra, Emília de Fátima, ação de graças por Rosana Rocha Araújo, por Rosa de Souza Araújo, Ludmila de Souza Gomes, graças desejadas a pedido de Zene, pedindo intercessão de Santo Antônio para curar a lesão no olho direito, por Gabriel Araújo, por Carlos Alberto, por Maria Tereza. Boa noite Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu colega? Como? Cláudia Luísa Fernandes, Maria Lúcia, pelos estudos de Lucas, pela recuperação de Joseph Rapolde Neto e pela reconciliação matrimonial e amorosa de Chico e Carla, pela saúde física e espiritual de Marijane Abreu, Marília Maia da Silva, Tatiane Alves dos Anjos, Nadígena Silvestre Cardoso, Carla Saldanha e Fernanda Rocha, Rita Fraga, Luciana Visco, Manoel Garrido, Sônia, Ilza, Carlos, Pedro, Maria da Conceição Pinto, Paulo Santiago, Lenice, Jorge Antônio Viana, José Maria. A própria profissão da fé é um ato simultaneamente pessoal e comunitário. De fato, o primeiro sujeito da fé é a igreja. É na fé da comunidade cristã que cada um recebe o batismo, sinal eficaz da entrada do povo, dos crentes para obter a salvação. Como atesta o catecismo da igreja católica, eu creio, é a fé da igreja, professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos, é a fé da igreja, confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio, é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer, eu creio, nós cremos. Iniciemos nossa trezena acolhendo o Padre Maurício com o canto número 4 da página 55 do livreto. Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio roga por nós Entre os santos que já reinam Glorioso lá no céu Seus constantes dez penceiros Dos mais ricos de Deus Santo Antônio Ao menino um Deus nos braços Nossos rongos transmitir A valer-nos sempre, sempre E a Jesus nos conduzir Santo Antônio Santo Antônio Rogai por nós Joveloz Vos saudamos Grande servo do Senhor Santo Antônio Nesta vida Sois o nosso protetor Entre os santos Seja reino glorioso Lá no céu Seus constantes dez penseiros Dos mais ricos de Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre Convosco Meus irmãos e minhas irmãs Bem-vindas e bem-vindos Vamos juntos Eu e vocês Celebrarmos mais uma vez Este amor grande Que nos reúne Este não é um amor egoísta Guardado para si mesmo O amor de Deus É um amor difuso O amor de Deus É um amor partilhado O amor de Deus É um amor Que se espalha Sobre a humanidade inteira Sobre o universo Os santos E as santas São testemunhas São lugares visíveis Concretos Deste amor Que não se esconde Mas que se revela Deste amor Que não é miudinho E escondido Mas antes É um amor grande Um amor universal Um amor que alcança Todo o universo Nós queremos então Celebrando Santo Antônio Dizer a Deus Muito obrigado Pelo seu amor grande Celebrando Santo Antônio Nós queremos dizer a Deus Muito obrigado Porque a potência De seu amor E de sua misericórdia Alcança a nossa vida Alcança a vida De pessoas concretas Converte Muda Transforma E as torna Santa Vamos juntos Eu e vocês Pedir a Deus Perdão e misericórdia Porque a sua mão poderosa Sobre nós Abre o nosso coração Renova a nossa inteligência E nos coloca dignos Diante do corpo e do sangue Do seu filho Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor 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 Tende piedade de nós Deus eterno e tudo poderoso Pai rico em bondade e misericórdia Deus de toda consolação Tenha compaixão de cada um de nós Perdoe os nossos pecados E em nome de Jesus Cristo Vosso amado Filho Nos conduz à vida eterna Queremos agora Pedir e receber A bênção dos lírios Ó Deus Criador do gênero humano Que amais a virtude da pureza E concedês bênçãos espirituais E a salvação eterna Aos que em vós confiam Abençoai esses lírios Que hoje com devoção Vos apresentamos Em honra de vosso confessor E doutor Santo Antônio Que estes lírios Ajudem a suscitar as virtudes Em vossos fiéis E a curar as suas enfermidades Aos que ousarem com devoção Em suas enfermidades Os expuserem em seus lares Ou os trouxerem consigo Com o espírito da fé Concedem o vosso conforto A saúde corporal A proteção contra o inimigo E o crescimento Na virtude da pureza E assim Servindo a vós É exemplo de Santo Antônio Consigam a vossa graça E a verdadeira paz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Oremos Já foram colocadas As intenções comunitárias Agora cada um de nós Pode colocar Aquelas que trouxe do coração E da vida Em primeiro lugar Colocando a si mesmo Para Se converter Pedindo a Deus A medida que Mexeu no coração De Antônio A medida que Sacudiu o coração De Santo Antônio Seja medida também Para nós Pedimos também Pelas pessoas Que amamos E nos preocupamos Ó Pai Como ensinastes A vossa igreja Que todos os mandamentos Se resumem Em amar a Deus E ao próximo Concedei Que é exemplo De Santo Antônio Praticar obras De caridade Para sermos contados Entre os benditos Do vosso reino Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra De amor Leitura 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 da segunda Carta De São João Muito me alegrei Senhor Por ter encontrado Alguns dos teus filhos Que caminham Conforme a verdade Segundo o mandamento Que recebemos Do Pai E agora Senhora Eu te peço Não que te esteja Escrevendo A respeito De um novo Mandamento Pois trata-se Daquele que temos Desde o princípio Amemo-nos Uns Aos outros E amar Consiste no seguinte Em viver Conforme Os seus mandamentos Este é o mandamento Que ouviste Desde o início Para guiar O vosso Proceder Acontece Que se espalharam Pelo mundo Muitos sedutores Que não Confessam A Jesus Cristo Encarnado Tomai Cuidado E não Quereis Perder O fruto De vosso Trabalho Mas sim Receber A plena Recompensa Todo Que não Permanece Na doutrina De Cristo Mas passa Além Não possui A Deus Aquele Que permanece Na doutrina É o que Possui O pai E o filho Palavra Do Senhor Os confins Do universo Contemplarão A salvação Do nosso Deus Os confins Do universo Contemplarão A salvação A salvação Cantai Ao Senhor Deus Um canto Novo Porque Ele fez Prodígios Sua mão E o seu Braço Forte E santo Alcançou Alcançaram Alcançaram Lhe a vitória Os confins Os confins Do universo Contemplarão A salvação A salvação Do nosso Deus O Senhor O Senhor O Senhor Fez Conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou Recordou O seu amor Sempre Fiel Pela A salvação A salvação A salvação A salvação Do nosso Deus Os confins Do universo Contemplaram A salvação Do nosso Aleluia 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 Cristo segundo João. Glória a Deus. E Jesus disse a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. E Jesus disse a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da Salvação. 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 Meus irmãos e irmãs, quero tirar com vocês hoje três palavras que eu diria assim, fortes, para iluminar a nossa experiência da escuta da Palavra de Deus no dia de hoje. primeiro, quero tirar aquilo que ficou muito forte caminhar conforme a vontade, a verdade primeira coisa que João escrevendo a esta senhora ilustre da comunidade cristã uma discípula de Jesus, das primeiras comunidades cristãs ele escreve e diz para ela que é preciso caminhar conforme a verdade e ele vai contrastar esta verdade, que não é senão Jesus Cristo com duas expressões que me colocam a gente dentro do horizonte do tema de hoje primeiro, da sedução da mentira o que é a mentira? é tudo aquilo que se opõe à evidência qual é a evidência que os apóstolos, que a comunidade cristã está? que Jesus crucificado ressuscitou para oferecer uma vida nova uma vida nova que é própria nascida da experiência pascal do ressuscitado seduzir, sair da sedução da mentira significa ficar fora, rejeitar, colocar de lado não se deixar ser enganado por aquilo que me distrai de acolher o Senhor como meu Salvador caminhar no caminho da verdade significa não só abraçar a Cristo mas abraçá-lo com fidelidade abraçar sem ambiguidade abraçar sem dúvidas abraçar Jesus como o Senhor e Deus da sua vida e depois ele diz assim da negação do nome de Jesus que ele vai aliar a obediência aos mandamentos cuidado com aqueles que seduzem na mentira ou seja, querem colocar vocês fora do horizonte da Páscoa de Cristo querem colocar vocês fora da vida nova oferecida por Cristo para trocar por qualquer espécie de doutrina e fazer atenção também a tudo aquilo que vos nega leva a negar o nome de Jesus então ele vai dizer caminhar na luz da verdade caminhar com Cristo não só como quem leva uma vela na escuridão mas como quem é iluminado por toda a vida do alto da bondade de Deus esse é o primeiro sentimento depois o salmista me lembra que existe um outro sentimento que eu queria ainda partilhar com vocês por essa palavra que a gente escutou o agir de Deus eu anotei aqui o salmista diz para bem dizer cantai um canto novo bendizei ao Senhor por que bendizei ao Senhor? porque ele fez prodígios porque seu braço alcançou a vitória porque ele fez conhecer a salvação e porque ele recordou o seu amor sempre fiel Deus age Deus não é estacionado para o salmista Deus não é parado lá nas nuvens e nós em Israel estamos cá embaixo Deus está lá no Olimpo e nós estamos aqui na terra Deus vive o mundo dele o mundo sacro o mundo enfeitado o mundo cor de rosa o mundo de nuvens e nós vivemos aqui a nossa vida de tal modo que Deus cuidaria das coisas do céu no máximo Deus cuidaria das aves que estão voando dos anjos que estão flutuando e nós vivemos essa vida aqui um salve-se quem puder e aonde os fortes pisam nos fracos e os fracos agradecem de serem pisados pelos fortes de jeito nenhum para o salmista Deus age para o salmista Deus está presente para o salmista cantar a Deus bem dizer a Deus louvar a Deus é um modo de agradecer a este Deus que não vive lá nas alturas mas dos céus vive conosco está em nossa vida cantai você observai como ele faz prodígios cantai você observai o amor de Deus cantai você e observai o seu braço estendido e um terceiro sentimento é aquele que a gente escutou no evangelho quando Jesus disse tendes fé no meu pai mas tendes fé em mim tendes fé nas obras que eu vos faço tendes fé naquilo que vós reconheceis como milagre na minha vida tendes fé em mim é o apelo que Jesus faz aos apóstolos mas faz também a cada um de nós hoje tendes fé em mim tudo as vezes parece muito confuso em nossa vida as vezes até por a gente mesmo as vezes nós somos as pessoas mais confusas as vezes somos nós que confundimos a nossa vida e tudo então é lido do lado negativo tudo é lido pelo pior da vida também os apóstolos cederam a esta tentação cederam a tentação de olhar a vida apenas pelo próprio umbigo cederam a tentação de olhar a vida por aquilo que eu ganho e por aquilo que eu perco assim a vida é reduzida a uma coisa estreita se eu tiro o pedaço que eu perco fica um pedacinho que eu ganho e aí a vida não presta mas Jesus chama-os para perto e diz tendes fé em mim olhai a vossa vida com profundidade a palavra fé quer dizer firme fidelidade firme confiança levai a vida comigo tendes fé tendes uma firme fidelidade em mim tendes uma firme confiança de que eu caminho com vocês de que eu caminho convosco aí fica fácil de entender ter a fé em Cristo fica mais fácil de entender o louvor do salmista quem permanece em Deus é capaz de exultar quem permanece em Deus é capaz de cantar os louvores ao Senhor ou que faz prodígios quem permanece em Deus é capaz de ser atento ao caminho que conduz a verdade e aí é que a gente pode então hoje olhar com fidelidade para o nosso tema Santo Antônio e a fé batismal olha a vida de Antônio não quero me deter aqui porque você já deve conhecer bastante a vida de Antônio mas é uma vida de busca Antônio buscou a Deus porque sentiu que no seu meio no qual ele vivia o meio ao qual ele reverenciava reconhecia os valores do pai da mãe da família da pátria da cidade tudo isso para Antônio era muito importante Antônio considerou vai lá na vida dele vai lá nas partes que ele conta a própria vida ele mesmo considera com muita importância a sua família a sua pátria o trabalho porém Antônio tinha uma certeza dentro do coração tudo isso não podia lhe dar o que ele buscava o pai e a mãe apesar de ser amado não podiam lhe dar a vida eterna a pátria apesar de ser amada não podia dar a vida eterna os parentes as honrarias do mundo tudo isso era muito importante mas para Antônio não podia dar aquilo que só Deus dava e no coração de Antônio essa busca era tão intensa essa busca da fé nascida na fonte batismal era uma busca tão intensa que ele não aceitou nem mesmo uma congregação religiosa ele disse aqui eu não posso ficar aqui eu serei um mandatário aqui eu serei um abade possuidor de terras e ele disse não não e não nada disso pode dar aquilo que eu preciso do meu coração nenhuma honraria humana nenhuma honraria nem mesmo religiosa pode responder a fé que estava dentro do coração de Antônio nenhuma medalha nenhuma medalha nem do mundo nem da religião foi capaz de calar o desejo da fé dentro do coração de Antônio e Antônio veste as vestes franciscanas que significava vestir uma roupa pelo resto da vida significava só cortar o cabelo fazer uma tonsura na cabeça e andar pelo mundo como sonhador não 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 significava vestir uma veste até o dia da morte significava beber a água que encontrava e significava comer a comida que desse aqui Antônio encontrou um lugar de vivência da fé recebida na fonte batismal ali Antônio encontrou o crê Antônio recebeu a fé na fonte batismal mas o homem adulto queria crê a fé ele já tinha recebido dos seus pais a fé ele recebeu quando o padre disse eu te batizo em nome do pai do filho do Espírito Santo mas não agora Antônio queria crê agora Antônio queria dizer eu creio o coração de Antônio queria dizer com fidelidade sim senhor eu creio em vós e foi pra ser essa vida humilde escondida mas um coração assim balançado não pode ficar um coração assim mexido não é um pote de flor numa mesa um coração que Deus mexeu desse jeito não pode ser uma luz apagadinha lá no canto e Deus elevou o crê de Antônio pro teto colocou o crê de Antônio na cumieira da casa e ele foi ser aquilo que ele não queria ser pregador e olha que no meio do caminho ele encontrou uma situação muito difícil muito difícil a heresia albigense a heresia cátara e eu trouxe aqui cinco pontos desta heresia que Antônio pensava vou sair pela França a pregar mas Francisco disse não Antônio você vai ensinar os pregadores já no seu tempo calculava que ele falava para trinta mil pessoas porque não tinha igreja que contivesse a alegria do povo em escutar o seu sermão mas São Francisco diz a ele Antônio vais ensinar aos outros a pregar e Antônio teve que responder a alguns pontos dessa heresia primeiro esta heresia negava a existência do Deus Unitrino trocava o Deus Trinitário por uma ideia confusa de bem e de mal de espírito e de matéria Antônio logo falou do amor de Deus porque o amor é a força nós fomos salvos por um sim foi o sim de Maria que nos deu a salvação nós não fomos salvos por uma mistura de bondade e de maldade fomos salvos por um sim e Antônio mostra a mãe de Jesus mostra que Deus fez cada homem e cada mulher para encontrar a vida nele e que nós não estamos apenas numa luta de bem e de mal e que Deus não se esconde atrás da maldade mas Deus ama ama a tal ponto que escolheu uma mocinha para gerar o seu filho ama a tal ponto que escolheu a mim e vocês para estar aqui nessa noite Deus ama Deus ama qual de nós se combinássemos aqui tirássemos todos nós nossas roupas bonitas e vestíssemos roupas de enfarpadas sujas fedorentas e fôssemos caminhando até o shopping barra e todos nós entrássemos no shopping os seguranças logo iam dizer uma horda de loucos quando não de ladrões logo as joalherias e lojas iam colocar seus guardas na frente para que nenhum de nós entrássemos com roupas sujas fedorentos feios com cabelo desarrumado nenhuma loja permitiria que a gente entrasse qual é o único qual é o único que permite que a gente entre na sua casa sujo com nossos pecados e ainda ofereça o corpo e o sangue do seu filho Deus é o único eu e vocês temos pecados mas olha nós aqui dentro da casa de Deus eu e vocês estamos com as nossas roupas sujas com nossos pecados mas ele nos dará o corpo e o sangue do seu filho a festa principal não dará para a gente uma lembrancinha para voltar para casa dará o corpo e o sangue do seu filho então Antônio bate a heresia cátara e depois eles diziam negavam a divindade de Jesus ele Jesus era apenas chamado de bom mestre de bom amigo mas Jesus não é só isso Antônio logo descobre será que para ser bom mestre e amigo ele iria para a cruz será que era só para ser um camarada ele iria para a cruz não de jeito nenhum ele foi para a cruz porque ele é o nosso salvador ele nos dará a vida dele a vida nova a vida eterna que nenhum dinheiro pode dar nenhum poder político pode dar nenhum poder econômico pode dar nenhum sucesso pode dar só ele a vida eterna com seu pai uma outra coisa pregavam a salvação por uma iluminação era a quantidade de reencarnação que salvava não a cruz de Cristo mas Antônio logo revela que Deus Deus não é malvado Deus não é malvado não permitiria a minha vocês voltar mil vezes nessa vida para conhecer a salvação não Deus nos ofereceu o seu filho Deus nos ofereceu o seu filho e nos ofereceu de graça nenhum de nós teve que pagar nada nós somos salvos pelo amor do seu filho e não simplesmente pelas nossas labutas e vaidades pessoais Antônio apresenta o amor de Jesus é ele quem dá a salvação é ele quem nos oferece não é uma luta louca e desvairada fazer o bem e a caridade não pode constrangir Deus nenhum de nós nem que venhamos nesse mundo mil vezes poderemos ser justos e merecedores de salvação nenhuma ela é somente oferecida pela vida nova ressuscitada de Jesus aquilo então que Antônio recebeu na fé é o que fala para cada um de nós para mim e para você hoje na vida de hoje também nós somos tentados a ficar longe da fonte batismal eu e vocês somos tentados a encontrar em outra água a vida nova mas essas são águas sujas não confiemos essas são águas impuras mesmo se às vezes transparentes peçamos ao Senhor que nos dê a sua graça que não canse de apresentar para nós a vida dos seus santos e que eu e vocês não conheçamos a vida de Antônio só por uma história vaga mas antes a fé de Antônio ajude a minha vocês a dizer como adultos eu creio eu e vocês possamos dizer hoje nessa noite e todo dia sim Senhor eu creio em vós mas aumentai a minha fé louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo vamos juntos então entoar a ladainha invocando todos os prodígios também para nossa vida aqui cinquenta e oito do nosso livrinho Santo Antônio rogai por nós intercedem a Deus por nós Santo Antônio rogai por nós intercedem a Deus por nós Filho de Portugal intercedem e venceste as tentações intercedem pelos ricos e orgulhosos intercedem para que eles se convertam intercedem protegido por Maria intercedem pregador e missionário intercedem prodígio de penitência intercedem intercedem e façamos penitência intercedem santo Antônio rogai por nós intercedem a Deus por nós mestre do Evangelho intercedem partelo dos hereges intercedem arca do testamento intercedem intercedem santuário da sabedoria intercedem apóstolo do Evangelho intercedem espelho de obediência intercedem exemplo de perfeição intercedem intercedem favor dos infiéis intercedem 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 defensor da inocência intercedem intercedem libertador dos cativos intercedem toda a nossa igreja intercedem toda a nossa igreja intercedem com a nossa igreja intercedem intercedem tempestades liv Hutch Ouvir-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós Santo Antônio da Barra, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com o pão e o vinho queremos oferecer também a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser no altar do Senhor. Cantemos. Página 61, canto 18. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meus sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom, que tens amor. Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar Em Ti, Senhor, humilde e se alegrarão Cantando a nova canção de esperança e de paz A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar E a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua ternura, Senhor, vem me abraçar Me perdoar Conselho, Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos Sobrio 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 Incensar e glorioso Este incenso que queimamos Com profunda adoração São aromas preciosos Para a celeste habitação Sob o precioso incenso Até o trono do Altíssimo Incensar e glorioso Antônio Até o trono do Altíssimo Incensar e glorioso Antônio O perfume suavíssimo Esta linda esperança Em volta de alma pia Seja aceita lá no céu Por Antônio e Maria Sob o precioso incenso Até o trono do Altíssimo Incensar e glorioso Antônio O perfume suavíssimo Incensar e glorioso Antônio O perfume suavíssimo O perfume suavíssimo Rezimos então juntos para que este meu e vosso sacrifício nesta noite Seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso Para a glória do seu nome e para o nosso bem de todas Recebei ó Pai os dons do vosso povo Para que recordando a imensa misericórdia do vosso filho Sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo A exemplo de Santo Antônio Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação Dá-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Pelo testemunho admirável de vossos santos e santas Revigorás constantemente a vossa igreja Provando o vosso amor para conosco Delas recebemos o exemplo que nos estimula na caridade E a intercessão fraterna que nos ajuda a trabalhar pela realização do vosso reino Unidos à multidão dos anjos dos santos Proclamamos também hoje vossa bondade cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é o nosso Deus O Senhor é o nosso Pai Que em seu reino de amor Se estenda sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana 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 Na verdade Oh Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Nosso Senhor Jesus Cristo Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto Era o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Amém Amém. 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 Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Vamos juntos então, a sua voz e o seu coração, cantarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ensinando-nos a intimidade da sua oração com o Pai que Ele quis ensinar para cada um de nós. De mãos dadas, como a sua família, cantemos. Pai nosso Pai nosso Livrai-nos de todos os males Ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado e protegidos de todos Os perigos, enquanto vivendo A esperança, aguardamos a vinda Do Cristo salvador Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis, Senhor, os nossos Pecados, mas a fé que anima E que dá vida a vossa igreja E dai-lhe, segundo O vosso desejo Paz e unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Nesta mesma par de Cristo que animou Santo Antônio Saudemos-nos em seu amor Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você Meu irmão A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você A paz do Senhor Jesus Esteja sempre com você Meu irmão A paz do Senhor Jesus Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Ó estes por causa de nós, pois simolado no nosso lugar Por isso tem de verdade, tem de verdade, verdade de nós Por isso tem de verdade, tem de verdade, verdade de nós E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz Cordeiro de Deus Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue Que agora com tanta alegria iremos receber Não se tornem para nenhum de nós, causa de juízo, nem de condenação Mas por vossa bondade e misericórdia Por vosso poder sobre as trevas da morte Porque se hoje o nosso caminho é verdade e a nossa vida Nos seja um remédio e sustento Quem come minha carne, e bebe do meu sangue de Jesus Permanece em mim, e eu nele Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor é nosso nome Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Página 61, canto 20 Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei Os passos teus E junto a ti Hei de seguir Se eu irei Saberei Como chegar Ao fim De onde vim Aonde vou Por onde irás E irei Também Bem Eu te direi Que ainda estás A procura A verdade É como o sol Que invadirá Teu coração Se eu irei Aprenderei Minha razão De ser Eu creio Eu creio em ti Quem crees em mim E a tua luz Verei A luz Vem Eu te farei Da minha vida Participar Viverás Termine aqui Viver em mim É o bem maior Se eu irei Viverei A vida inteira Assim Eternidade É na verdade O amor Vivendo Sempre Em nós Vem Que a terra espera Quem possa Criar Realizar Com o amor A construção De um mundo Do Muito Melhor Se eu irei Levarei Teu nome Aos meus Irmãos Iremos Nós E o teu amor Vai construir Enfim A paz 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 Cristo amigo Tu és minha vida És a força E a razão E a razão Do meu ser Já me anima A doce esperança De um dia Na glória Te ver Já me anima A doce esperança De um dia Na glória Te ver Foi um dia Na última ceia Que o Cristo O seu corpo Nos deu E dizendo Palavras eternas Transformou-se em Alimento Meu Cristo amigo Tu és minha vida És a força E a razão Eu disse Que cobre o meu corpo Vida eterna A de bem possuir Pois sua carne É vigórios eleitos Quem com ele Irão ressurgir Cristo amigo Tu és minha vida És a força E a razão Do meu ser Já me anima A doce esperança De um dia Na glória Te ver Já me anima A doce esperança De um dia Na glória Te ver A doce esperança Amém. 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 Oremos. Renovados por estes sagrados mistérios, concedem-nos, ó Deus, seguir o exemplo de Santo Antônio, que vos serviu com filial constância e se dedicou ao vosso povo com imensa caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos os irmãos e as irmãs que vieram celebrar conosco esta, qual é mesmo? Sexta noite já, né? Sexta noite, é que está passando tão rápido que a gente tem? Esquece. Então, a sexta noite da nossa trezena. Tem alguém aniversariando hoje? Está aniversariando? Que beleza. Tem mais alguém aniversariando? Só essa nossa irmã aqui. Então, vamos pedir a Deus a proteção para a vida dela. Derrama, Senhor, ama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Parabéns. 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 Parabéns para você. As irmãs que estão aqui da igreja messiânica, para que venham aqui à frente. Para a gente poder agradecer também. Os irmãos e as irmãs da igreja messiânica, na quinta-feira de Corpus Christi, vieram aqui limpar a nossa igreja para a nossa trezena. Então, foram mais de vinte dessa igreja que vieram aqui, ficaram aqui a manhã inteira, deixando a igreja bem perfumada, bem limpinha, preparada, então, para esse nosso encontro com o Senhor nesses dias. Então, nós queremos agradecer com muito carinho a vocês, desejar que Deus recompense o bem que vocês fazem. E queremos firmar esse compromisso, que até o final do ano. Nós vamos continuar fazendo essa dedicação aqui na igreja de Santo Antônio. Com muita gratidão a Santo Antônio, como padroeiro do nosso bairro. E também, em comemoração, assim, a união das religiões. Porque, na verdade, nós religiosos precisamos nos unir. Porque, se nós que somos religiosos, a gente não se unir, como é que a gente vai construir o reino do céu na terra? Não vamos conseguir nunca. Então, diante do Padre, a gente vai firmar esse compromisso, que até o final do ano, até dezembro, né, o nascimento de Jesus, a comemoração do nascimento de Jesus, nós vamos continuar fazendo essa dedicação uma vez no mês. Obrigada. Queremos também agradecer ao Padre Maurício. Padre Maurício é o reitor do seminário da Arquidiocese de Salvador, que veio presidir, então, essa nossa celebração dessa noite. Então, Fernando, você vai entregar ao Padre Maurício, então, o kit do Santo Antônio, viu? Nós queremos, então, recordar aos irmãos e às irmãs a nossa programação. Então, amanhã, o sétimo dia da nossa trezena, cuja presidência da celebração será feita pelo nosso irmão, o Frei Edalã, que é da Ordem dos Mercedários, lá da Igreja da Luz da Pituba. Então, o Frei Edalã, que é mestre de Noviço, vai estar, então, Piauiense, vai estar aqui presidindo a nossa celebração, o sétimo dia da trezena. Há muitas pessoas que estão participando da nossa trezena pelo Brasil e pelo mundo afora, porque esse ano nós tivemos a graça de, pelo menos nesses últimos três dias, a nossa celebração está sendo transmitida ao vivo. Então, agora tem uma vovó aqui que me disse assim, ó, meu netinho lá de Porto Alegre me disse que viu a vovó, ficou quase doida. A vovó com... Então, para dizer que as pessoas estão conectadas conosco, então, todos os irmãos que estão conectados aqui na Igreja Santo Antônio, através da TV Cobertura, que está exatamente nos ajudando nessa transmissão, o nosso também abraço, a nossa prece, a nossa bênção, que Santo Antônio proteja a todos os irmãos e as irmãs, então, que participam conosco via internet dessa celebração. Lembrando que no domingo, os que puderem vir pela manhã com o carro para a gente fazer a carreata, então, com o andor de Santo Antônio para o farol de Santo Antônio, Forte da Barra, o farol, e à tarde, aí não é de carro, hein? Aí é à tarde na paleta, né? À tarde, então, às cinco horas da tarde, nós saímos em procissão com os homens fortes aí. Já me perguntaram, padre, as mulheres não podem carregar o andor? Pode, desde que aguentem, que o andor é pesado, não tem problema nenhum, mas pode ajudar, sim. Então, às cinco horas da tarde, nós vamos sair na procissão, então, do farol da Barra, para que a Igreja de Santo Antônio celebrar a missa, e após a missa, nós temos o oratório de Santo Antônio, então, com o maestro Keller Rego. Então, isso a gente vai continuando essa nossa programação, então. Agradecendo a vocês as doações, agradecendo a vocês o empenho, cadê a Antonieta com o sorteio, que eu já vi que o Santo Antônio está ali, então é porque tem sorteio da imagem hoje. Então, vamos sortear a imagem. Bárbara, pega ali para mim aquela imagem, Bárbara, por favor. A Antonieta está chegando aí com os números, e o Padre Maurício é quem vai escolher, então, quem vai ganhar. Ah, hoje tem dois, tem um perfume para perfumar os devotos de Santo Antônio também, viu? Então, primeiro a imagem de Santo Antônio. Padre Maurício. O número de 1 a 100. O número de 1 a 100 é 65. Vamos lá, 65. 65. Cadê o 65? Opa. Olha, não está vendido. 88. Então, agora vai botar o número baixo. 25. 2, 5. Aí está, achamos. Isabel Júlia. Está presente aí? Pronto, olha aí que beleza. Então, Dona Isabel, que ganhou a imagem de Santo Antônio de hoje. Que beleza. Vem receber a imagem, então. Olha aqui. Já pode ficar aqui, Vila Isabel, para a gente abençoá-la também. Está certo? Fique aqui. Fique aqui do nosso lado. Vamos também sortear, então, o perfume. É o perfume, é o perfume, é um nome em inglês que eu não sei pronunciar. Lipiessências. Lipiessências, pronto. E o número é de 1 a 95, é isso, Antonieta? Não, de 1 a 100 também. A Bárbara que vai dizer o número. 61. Não é o seu, não, né, Bárbara? Aqui tem, é João Lúcio, é? Parece. João Lúcio, João Lício, 99453527. Alguém está aí com esse celular? Mas tem engrenhador, então a gente vai entregar. Se não tiver aqui, a gente vai entregar. Viu? Guarde aí o número, então, que é esse daqui. Está certo? Então, minha gente, vamos agora abençoar os objetos, as imagens. Ah, o balaio, mas todo mundo já está sabendo. Que o balaio, a gente está, o balaio de Santo Antônio, que vai correr pela loteria no dia 16. Não, no dia 15. No sábado, dia 15. Então, vocês ajudam as restaurações e as obras da nossa igreja com todas as atividades, com todas as doações para essa festa também. Nós temos pedido, eu ainda estou para alcançar a graça de Santo Antônio da Trezena, viu? Que todos, hoje eu gastei mais umas duas horas de trabalho para poder ajuntar mais coisa, para a gente tentar liberar o dinheiro da restauração do retábulo. Então, é a graça que nós estamos pedindo. Até o dia 13 essa graça vai chegar, eu espero. Santo Antônio não vai falhar. Está certo? Então, vamos pedir, erguendo os nossos objetos religiosos, objetos que a gente queira que sejam abençoados agora, para receber, então, a bênção. Dignaive, Senhor, abençoar para a fé de vossos filhos e filhas esses objetos que eles apresentam. Fazer que as preces neles já sejam atendidas, aumentem a fé e confiança em vós, a devoção em Santo Antônio e a fidelidade também à Sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pão para ser abençoado, cadê ele? Abençoamos também o pão de quem está em casa, assistindo pela internet. Pode colocar o seu pãozinho em suas mãos. Vai lá, pegue o seu pão, para que também você que está em casa tenha o seu pão abençoado. O Senhor esteja convosco. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, abençoai este pão pela intercessão de Santo Antônio, que, por sua pregação e exemplo, distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde, aos que o comerem, o distribuírem com devoção, o pão que vosso Filho multiplicou para a multidão faminta, o pão eucarístico que nos dá todos os dias no mistério da Eucaristia, e fazer que este pão nos recorde o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. As intenções Aqui estão as intenções que nós trouxemos, e cada um de vocês trouxe, nós queremos pedir a Deus que abençoe essas intenções, que este fogo eleve ao Senhor as preces, preocupações, anseios e esperanças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está com Deus. Sob o patrocínio de Santo Antônio, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o que o Senhor vos acompanhe, Viva Santo Antônio! Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, Viva, viva, meu Santo! Saúde que foge, volta por outro caminho, amor que se pede, nasce um outro no ninho, maldade que vem e vai, vira flor na alegria, Trezena de Júnior é tempo sagrado, na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto, da espada espelhada em Deus, Viva, viva, meu Santo! Amém! 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 E aí 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 E aí